Descreve do jeito que bem entender, descreve seu moço, porém não te esqueça de acrescentar que eu também sei sonhar, que eu também sei amar, que meu nome é mulher. Me chamo Estélia Folha, sou das Comunidades Eclesiais de Base do Regional Norte 3 da CNBB e como mulher, mãe, filha, trabalhadora, educadora, agente de pastoral, eu enfrento várias dificuldades, desafio, mas não me sinto desanimada, pelo contrário, me sinto forte, me sinto animada, fortalecida, porque nós mulheres carregamos dentro de nós a força, a coragem, a garra e somos a harmonia, nós conseguimos manter a harmonia neste mundo tão curtubado, então feliz dia das mulheres, feliz 8 de março, parabéns a todas as mulheres guerreiras deste país.